E aí pessoal, beleza? Então bora para a nossa unidade de química. Hoje eu vou falar de unidade de massa atômica e depois chegaremos a falar de massa atômica. É uma unidade bem curtinha. Seguinte, unidade de massa atômica é uma unidade de massa, só que é uma unidade de massa extremamente pequena, muito menor do que grama, miligrama, micrograma, nanograma. É extremamente pequena. Tanto é que a gente só utiliza essa unidade de massa quando a gente está falando de átomos ou moléculas que são partículas extremamente pequenas, certo? Então o conceito de unidade de massa atômica é uma massa que representa um dozeavos da massa de um átomo de carbono. Tendo como base que o carbono é formado por prótons e nêutrons, o seu núcleo, os elétrons não são considerados em termos de massa, porque são partículas muito pequenas, eu teria aqui um esquema de um átomo de carbono, cujo número atômico é seis, só que a sua massa é doze. Então um dozeavos, uma representação de uma dessas bolinhas aqui, significa uma unidade de massa atômica. Vale lembrar que a massa de um próton ou a massa de um nêutron, digamos assim, é praticamente igual a uma unidade de massa atômica. Eu tenho aqui o valor. A massa de um próton seria igual a 1,00759, praticamente uma unidade de massa atômica, a massa de um nêutron também um pouquinho maior só. Então a massa de um próton ou a massa de um nêutron equivale a uma unidade de massa atômica. Quando a gente olha na tabela periódica e vê que a massa do hélio é 4, que a massa do oxigênio é 16, na verdade estamos falando o seguinte, que um átomo de hélio tem uma massa equivalente a 4 vezes aquele um dozeavos do átomo de carbono. Então esse 4 unidades de massa atômica equivale a 4 bolinhas iguais a essa, certo? Que para o hélio seriam os seus dois prótons e os seus dois nêutrons que tem lá dentro do núcleo. Já o oxigênio, tendo massa 16, eu diria que a massa de um átomo de oxigênio equivale a 16 vezes aquele um dozeavos de um átomo de carbono. Aí veja só que agora eu já estou introduzindo onde eu quero chegar. Eu tenho aqui lítio com 6 unidades de massa atômica e tenho também outro lítio, ainda elemento lítio, só que com 7 unidades de massa atômica. Ué, como é que pode? Acontece que os átomos do elemento lítio não existem só de um tipo, existe mais de um tipo de lítio. Aí a gente chama de isótopos, porque são átomos do mesmo elemento químico, só que eles diferem pela massa. Isso acontece também com o cloro, existe o isótopo 35 do cloro e o isótopo 37 do cloro, certo? Agora sim, como que se chega a um número que é colocado lá na tabela periódica, por exemplo, para o cloro? Porque lá na tabela periódica não está nem 35 nem 37, aparece um número decimal, 35 vírgula alguma coisa. Na maioria das tabelas periódicas aparece como 35 vírgula 45. E por que, por exemplo, a massa do lítio não é 6, ela está muito mais próxima do 7, é 6,9 alguma coisa, né? Então, por que que, digamos assim, os elementos aparecem com duas, ou às vezes até mais massas diferentes, né? Os átomos aparecem com mais de uma massa, mas lá na tabela periódica tem uma só. Como é que se escolhe? Aí vem o conceito de massa atômica, tá? O conceito de massa atômica é o seguinte, é uma média, é uma média das massas desses átomos que existem de cada elemento. Por exemplo aqui, a massa que vai lá no lítio, na tabela periódica do elemento lítio, é uma média das massas dos seus isótopos. Só que assim, na face da Terra, existe muito mais átomos de lítio que tem massa 7 do que os que tem massa 6. E essa quantidade de cada isótopo é levada em consideração na massa atômica. Então, a massa atômica que vai aparecer lá no quadradinho do elemento químico, lá na tabela periódica, ela é o seguinte, é a massa do seu isótopo vezes a sua porcentagem de ocorrência. Isso, eu estou falando de um isótopo 1. Aí, se tiver mais de um isótopo, tu vai somar com a massa do isótopo 2, vezes a porcentagem desse isótopo 2. E se tiver um terceiro, um quarto, um quinto, essa fórmula vai se estendendo. E aqui embaixo, tu vai somando as porcentagens, que nos exercícios sempre esse número aqui embaixo vai estar como 100, porque a porcentagem 1 mais a 2 mais a terceira, você vai somando 20 mais 30 mais 50, no final das contas vai dar 100%. Vamos aqui pegar uma aplicação para o bromo, por exemplo. O bromo tem um número atômico 35, agora que massa que vai lá no quadradinho do elemento químico do bromo? Existe na natureza o isótopo 79, que eu estou querendo dizer que é um átomo de bromo cuja massa é 79, unidade de massa atômica, só que também para o bromo existe o isótopo 81. Agora, qual o número que vai lá? 79 ou 81? Não, não é nenhum dos dois, é uma média ponderada, que é o que se chama. Acontece que o isótopo de massa 79 ocorre em 55% dos átomos de bromo. Já o isótopo com massa 81 é em 45% das vezes. Vamos calcular aqui a massa desse isótopo. É o seguinte, vamos fazer o seguinte, a massa do elemento bromo será a massa do isótopo 1 vezes a porcentagem desse isótopo 1. Então, a massa do isótopo 1 seria 79 vezes a porcentagem dele, que é 55, mais a massa do isótopo 2, que seria 81, vezes a porcentagem dele, que é 45. Aqui embaixo são as porcentagens. A porcentagem do isótopo 1 é 55, mais a porcentagem do isótopo 2, que é 45. 55 mais 45 fica aqui um 100, que é o 100% dos átomos do bromo. Agora, 79 vezes 55, deixa eu pegar minha cola aqui, que eu já fiz esse cálculo, dá 4.345. Esse valor aqui é o resultado dessa multiplicação, é agora mais o resultado dessa multiplicação, deixa eu olhar minha cola ali, é 3.645. Então, agora eu vou somar esses valores para depois dividir a soma desses valores. Vamos continuar aqui embaixo. 4.345 mais 3.645 vai dar 7.990, certo? E aí, dividido pelo 100. Dividido pelo 100, eu tenho como 79,9. E é essa massa aqui, que é uma média ponderada, utilizando a massa do isótopo 1 e a porcentagem do isótopo 1, mais a massa do isótopo 2 e a porcentagem do isótopo 2, isso dividido pelas suas porcentagens, pela soma de suas porcentagens. Agora, você faz todo o cálculo e eu cheguei a esse valor aqui, que seria 79,9 unidades de massa atômica. É esse valor aqui que aparece lá na tabela periódica. E é por isso que as massas dos elementos, as massas atômicas, são números decimais. Por quê? Porque geralmente, geralmente não, são números que são oriundos de uma média que tem essas multiplicações, divisões, e dificilmente esse número vai dar inteiro. Então, lá no bromo, a gente vê o quadradinho do elemento dele lá, escrito A5. Então, o que se pode ler aqui é o seguinte, que o bromo, os átomos de bromo, que tem número atômico 35, a massa média dos átomos de bromo é de 79,9. Agora, para efeitos de cálculo, quando a gente está estudando estequiometria e quer somar as massas, para ver massa molecular, massas molares, aquela coisa toda lá, a gente sempre arredonda essa massa aí. Por exemplo, no caso do bromo, a gente vai arredondar para 80, porque é um número que se aproxima muito mais do 80 do que do 79. A gente não costuma utilizar os números decimais ali. Então, eu diria que é 80 a massa do bromo. Certo? Assim como lá, por exemplo, vamos pegar aqui, fazer... Lá para o sódio, aparece como 22,999. Para mim, para efeitos de cálculo, a massa do sódio é 23. Então, a gente arredonda essas massas, mas saiba que ela só é um número decimal, porque ela é oriunda de uma média ponderada de todos os isópticos que tem daquele elemento químico. Certo? Essa primeira aulinha aí de massa atômica e unidade de massa atômica, bem curtinha. Trouxe aqui uns exemplos, espero que tenha entendido. Beleza, cruzada? Não esqueçam aí de curtir o vídeo, de compartilhar nas redes sociais e espalhar a mensagem aí para o pessoal. Certo? Também dê uma acessada lá no site aulad.ru.br. Veja lá, está tudo listadinho, bonitinho as aulas para vocês assistirem. Beleza? É isso aí. Um abraço!